Grazi Massafera tirou o dia para curtir um passeio ao ar livre com a filha, Sofia, de 5 anos. A pequena, fã de funk e artistas como Pablo Vita Arenita teve a companhia da mãe, de uma amiga e de uma mulher para curtir a orla da praia de São Conrado, localizada na zona sul do Rio de Janeiro, nesta seda-feira, 12. Grazi estendeu uma canga para brincar na areia com as meninas e, depois, atravessou a rua descalço para se divertir com as duas em um parquinho. A atriz se aventurou até mesmo nos aparelhos de ginástica do local e um trem de madeira. Querida com a minha filha, diz Grazi sobre Mariana Goldfarb sem rivalidade, Grazi Massafera desmentiu os boatos de ter rivalidade com Mariana Goldfarb, ex-namorada de Kawan Raymond, seu ex-marido, e fez questão de elogiar a modelo, exaltando sua relação com a herdeira dos artistas. Isso não existe, ela é uma menina super encantadora que é muito querida com a minha filha e me conquistou. Por que as pessoas querem criar esse tipo de conflito, disse sobre Mariana que a chamou de linda, em uma publicação no Instagram e afirmou ter uma relação tranquila por ambas serem bem resolvidas a respeito dos relacionamentos amorosos. A atriz entrega futuro de Lívia e novela no ar como Lívia na novela, O Outro Lado do Paraíso, Grazi Massafera passou a maior parte da trama das nove cometendo ou armando maldades contra outros personagens, principalmente contra Clara, Bianca Bin, sua maior rival. Mas a atriz adiantou que, ao ser informada que está esperando um filho de Mariano, Juliano Cazarré, ela mudará completamente de personalidade e viverá uma redenção na história, ela vai para o caminho da luz, adorei esse final. Eu fui tentando humanizar essa personagem, que tem muitas falhas de caráter. Justificar os atos dela por conta dessa mãe destruidora, disse, Lívia descobriu valores por meio de uma criança que não era dela. A necessidade de ser amada era tanta que ela transferiu seu amor, falou, se referindo ao carinho dela por Thomas Vitor Figueiredo. Por Carol Boyd. E aí